Ensina-me a descansar A ser fiel não morrar Pois tua palavra é certa E nunca falhará Se teus caminhos eu seguir Se a tua direção tomar Não me desampararás E o melhor trarás Quanto a mim, pecador Nada resta fazer Se não render-me a ti, Jesus Os teus planos perfeitos São claros pra quem Se alimenta de tua luz Descansarei em ti Me entregarei sem desistir Confiarei somente Pois tu não coopera pro bem Daqueles que amam a ti Tu podes ver além de mim Conheces bem todo o meu ser Sabes dos bons caminhos Perfeito é teu querer Se o mundo em mim desmoronar E nada eu puder mudar Descansarei sabendo Que todo mais farás Que todo mais farás Pois escrito está Que as folhas não caem Sem o teu mover, Senhor Não andeis ansiosos Por coisa alguma Descansarei em ti Me entregarei sem desistir Confiarei somente Pois tudo coopera pro bem Daqueles que amam a ti Descansarei em ti Me entregarei sem desistir Confiarei somente Pois tudo coopera pro bem Daqueles que amam a ti Daqueles que amam a ti E tudo coopera pro bem Daqueles que amam a ti